Vou marchando para a glória Ao meu Pai Celestial Em Jesus terei vitória Glória é a vida eterna Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu Pai Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu Pai É glorioso e inefável O meu Pai Celestial De riqueza inigualável É glória perenal Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu Pai Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu Pai Todos nós separaremos Aqui no mundo de labor Mas ao fim nós uniremos No país desplendor Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu Pai Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu Pai Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu Pai Eu serei quando estiver no meu Pai Mais feliz